No final do empate, corre o Chico, foi desarmado, Verton ganhou, ligou, meteu, correu na direita, lá vem Mengão, João Gomes domina, virou pra Verton, Verton penetra com o Cebolinha, pode queimar de canhão, até lançou, bateu na zaga, voltou pro Cebola, dominou, limpou, girou, driblou, meteu, no Ayrton Lucas, vai cara, prepara, prefere abrir, olha a bola, solta no comando do Tabelinha, com o Ayrton, penetrou, lançou pro Matheusão, girou, vai fazer o gol de empate, bateu, faturou, Verton! Gol, gol, é do Mengão, é do Mengão, Verton, Verton, de pé direito, o fuzilou, botou no fundo, empatando o jogo, empata o jogo aqui em Caxias, Verton, valeu, é Mengão, é raça, amor e paixão, explode Mengão, explode Mengão, 45 em cima da pinta, Verton, camisa 19, uma bala no chute cruzado, e o Mengão empata aqui na Serra Gaúcha, valeu, Verton, valeu demais, agora, Mengão 2, Juventude 2, esse garoto é bom, se dá!